Você vai se surpreender no que aconteceu com o atacante Fernandinho no ano de 2024. Fernandinho ficou conhecido no futebol brasileiro por passagens por equipes grandes. Ele passou por São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. No time gaúcho, teve sua passagem mais marcante, sendo campeão da Libertadores em 2017, fazendo um dos gols na final contra o Lanús. Jogador de bastante velocidade e boa finalização com a perna esquerda, Fernandinho simplesmente sumiu do mapa em 2018. Pra muitos, ele estava aposentado, mas na verdade, ele estava era ganhando muito dinheiro. De 2018 a 2022, ele estava na China, jogando pelo Chongqing Liang Zhang, onde fez o seu pé de meia. Fernandinho retornou ao Brasil em 2023 e pode estar perto de encerrar a carreira. Hoje, ele está com 38 anos e está jogando pelo Retro de Pernambuco.